A nossa prioridade é o seu bem-estar e a sua segurança. Por esse motivo, resolvemos continuar com as portas fechadas da casinha, nossa loja física. Queremos cuidar da sua saúde, da saúde do nosso Dream Team. Para quem puder, fique em casa, mas de forma alguma queremos você longe da gente. Mesmo distantes, continuaremos conectados. Por esse motivo, tenho o prazer de te apresentar o nosso novo canal de vendas, o Connecting, nossa nova forma de te atender via videoconferência. Além da nossa loja online, nosso atendimento via WhatsApp, aderimos o atendimento privado via vídeo. Você terá experiência de comprar na nossa loja física, conhecendo os detalhes dos nossos produtos, mesmo dentro de casa. Queremos simplificar a sua jornada de compras cuidando da sua saúde. Além disso, criamos a nossa nova forma de retirada de suas compras online em nossa loja física, o Auto Checkout. Você poderá retirar suas compras com horário marcado sem sair do carro. Além de te levar praticidade, traremos conforto e segurança na hora da sua retirada. Quer saber mais? Entre no nosso site e confira todas as informações sobre esses nossos novos serviços. Stay home. Stay safe. Stay with us. Qualquer outra dúvida, estamos à disposição. Com carinho, Carol Farina. Qualquer outra dúvida, estamos à disposição.